O motoqueiro teve aí cortes no rosto após ser atingido por uma linha cortante. Ele foi socorrido aí por policiais militares e corre o risco de ficar cego. Olha aí, mais um. E nós temos uma lei, né? Foi aprovada aí de quase 130 mil reais para pessoas fazendo esse tipo de coisa. Mas não vai ficar cego não. Se Deus quiser, esse moço vai curar. Agora, é o tal negócio, né? A gente pede mais empenho das forças de segurança E quando vê alguém soltando uma pipa, vai até a pipa, vai até esses caras aí Vê se não estão soltando com linha de serol. Porque tem muito marmanjo soltando e tem muito pai e mãe. Muitos pais aí que não conseguem nem tomar conta de filho de 12 anos de idade. Infelizmente. E muitas vezes estão soltando linha com serol. Vamos lá ver. A Lenício levou nove pontos no rosto. Ele estava de moto com a esposa na garupa quando foi atingido por uma linha cortante. Estava passando a avenida. Só percebi que eu fui cortado na hora que eu vi o sangue pingando. Estava eu e minha esposa. Devagar, não tinha jeito de correr porque tem quebra-mola. Aí o sangue pingou. Só percebi o sangue pingando. Mesmo machucado no nariz e bem perto do olho esquerdo, o vendedor conseguiu pilotar por um quilômetro até uma base móvel da PM e foi amparado pelos militares. Os caras foram assim, fantásticos. Fantásticos. Desde o primeiro atendimento até o pessoal da viatura. Só pegou um papel, viu que não estava segurando. Aí eles pegaram uma toalha deles lá e me deram. A própria polícia socorreu a Lenício até a UPA Santa Terezinha, onde ele foi atendido. Por pouco você poderia ter ficado cego. Com certeza. Pouco, pouco, pouco. Depois de levar a Lenício para uma unidade de saúde, a polícia militar veio até o local do acidente aqui no bairro São José, na região da Pampulha, para tentar coibir o uso de cerol e linha chilena. Quando as viaturas chegaram, vários jovens que estavam nesta praça soltando papagaio correram, deixando latas de linha e carretéis para trás. Todo o material foi apreendido pela polícia. O uso de linha chilena ou com cerol é crime. A legislação proíbe o uso das linhas cortantes. E quem for flagrado fica sujeito ao pagamento de multas que variam entre R$ 100 e R$ 1.500. Nos casos em que o cerol ou a linha chilena causar vítimas, a punição passa a ser na esfera criminal. O episódio serviu de alerta para a Lenício. O vendedor estava com a viseira levantada e não usava antenas de proteção no guidom da motocicleta. Acontece com o motoboy, que não é parente deles, mas talvez se acontecesse com parente não usaria mais. Fica essa lição.